Então vamos lá, guys. Valendo aqui agora 50 dólares no csgo.net na conta de algum inscrito usando o cupom 40major que vai pra 70 dólares. E vamos tentar fazer a boa na conta de alguém. Fui. Acabei de abrir a live, fazem 17 minutos. Tem quase 200 pessoas participando do sorteio. Vamos ver quem vai ser o Felizardo da vez. Vitor Amancio 1. Vitor Amancio 1, você está aí, Vitão? Então, opa, opa. Entrei aqui na conta do Vitor. Uma coisa que está acontecendo no csgo.net. Já perguntei para o gringo, ele já me falou por algum motivo deles lá. A gente pode até entrar aqui, canal do saldo, que é o meu site. Pode até entrar aqui pelo link, vai para o csgo.net. Porém, quando você faz o login na Steam, muda para este URL, mais csgo.org. Eu recomendo vocês sempre entrarem pelo csgo.net, mas esse é o site verdadeiro também. Eu, tipo, muitas pessoas já mandaram mensagem para mim. Pô, saulão, fui depositar lá no csgo.net, mas eu fiquei com medo. Porque eu entrei no csgo.net e depois que eu passei pela Steam, apareceu esse URL, nada a ver, mais csgo.org. É alguma coisa que eles fizeram lá, não sei. Estão com outro domínio, alguma coisa do tipo. Porém, é o csgo.net. Tranquilo. Vocês podem ver, ó, vou fazer o depósito aqui, tanto é que o meu cupom aqui, ó, 40major. 40% de bônus, normal, é o mesmo site, tá? Vou depositar aqui para ele 50 dólares, usando o cupom 40major vai para 70 e vamos ver o que vai dar. Pronto, pagamento com sucesso. 70 dólares aqui na conta dele. O nosso depósito foi de 50, porém entrou 70. Perfeito. E vamos tentar um profitezinho aqui na conta dele, mano. Vamos tentar conseguir uma faquinha de uns 80 doll para ele? Já vai ser interessante, né? Uma shadow dessa, que é uma shadow bonita e barata. Vocês acham que vira? Pegar ela com uns dois dollinhos, como quem não quer nada? Um, dois, dois, três. Não foi. Agora a gente vai ter que meter o louco. Ai, bem, Deus. Exerta a estratégia. Um. Agora a gente vem aqui e joga. 23 dólares é o suficiente, hein, Deus? Ah, mano. Eu quero tanto que venha essa faquinha, velho. Veio, porra! Veio! Pronto! Por que chora, Saulo? Por que chora, Saulo? É do inscrito a faca, pô. É do inscrito. 74 dólares. É isso. E, mano, na moral, na moral, na moral, vou depositar mais 50 doll para ele. Na humildade. E a faca a gente já pegou. Agora eu quero abrir umas caixas. Mais 50 doll para a gente brincar nas caixinhas. Ah, o profit dele já foi garantido. O profit, isso aqui é um bônus para ele. Cupom 40 Major, 40% de bônus no depósito. Seu pagamento foi feito com sucesso. Tá lá, mais 70. Adoro, deixa eu ver se chegou a faquinha dele. Olha, para vocês verem que esse domínio do CS Gronete realmente é do CS Gronete, tá? Ela é testada em campo, a faca que ele ganhou. Olha só, ele tinha... Olha, ele já tinha uma luva. Inclusive, uma luva que ele ganhou aqui no CS Gronete. Uma luva que ele conseguiu... De que maneira? Ele conseguiu essa luva com 7% de chance em um aprimoramento. 7% de chance em um aprimoramento. E agora ele conseguiu outra faca agora. Uma faquinha. Com 9%. Vamos, agora você tem faca e luva, meu lindo. Faca e luva. De cssgol.net, isso é cupom 40major. Cupom 40major, 40% de bônus. Irmão, não se esqueça, tá? Participa do sorteio. Sorteio de 14 facas autotrônicas, valor total mais ou menos 36 mil reais. Cada dólar depositado no cssgol.net vale um ticket. Como eu depositei pra você esses 100 dólares e você já tinha depositado mais 35, mais 5, mais 2, mais 5. Você vai ter aí muita chance de ganhar esse sorteio, uma dessas 14 facas autotrônicas. Vale a pena você ir lá e preencher o formulário, tá bom? Vale a pena, vale a pena. Mano, agora vamos brincar nas caixas porque é Black Friday, 50% de desconto. Tem mais 20 horas de promoção. Vamos tentar alguma skinzinha. O que vier de legal a gente já pega e acabou. Vamos tentar uma AK47 pra ele, 17 dólares. Salgado, mas vai. Qualquer AK bonita a gente já fica feliz. Do caralho, do caralho, do caralho. 11 dólares, não tem importância. Já vamos pegar pra ele. Porra, uma Frontside Mist, linda. Linda, Frontside Mist, linda. Agora vamos tentar pegar pra ele uma Alpe. Uma Alpezinha. Uma Alpezinha. Hum, não. Eu vou pegar na minhoca, pega na Teres, né, velho. Vai pegar na... Porra, não, não. Lucro pra caralho. 38 fucking dólares. Esqueça tudo, meu querido. Ela, em específico, não está disponível. Porém, temos, inclusive, Containment Bridge. Containment Bridge, que é muito linda. Ou, se você quiser, dá pra pegar uma USP Kill Confirmage, que é a USP mais linda do jogo. E a gente tenta pegar outra Alpe depois. A USP, USP, USP. Ele quer a USP. Mas a USP é do caralho. Escolheu bem, escolheu bem. Escolheu bem. Escolheu bem pra caralho. Ó, a AK já chegou, tá? A AK chegou. Ela veio testada em campo. E ela vale 63 reais, ó. Já pegamos uma faca de 335. Uma outra de 62. Agora vai chegar a USP, que vai valer bastante também. Mano, agora a gente tem que buscar outra Alpe. Só que eu não sei se na caixa de Alpe vai dar bom de novo. Ai, a Sun em Léo é legal. Podia ter passado pra Sun em Léo. Mano, é muito bonita essa Sun. E é carinha. Não sei quanto... Boa, porra! A Menor é maravilhosa! A Menor é maravilhosa! Ah, agora sim! Hyper Beast! Tá maluco? Hyper Beast! Melhor que a Menor, inclusive. Legal! Legal pra caralho, mano. Tá dando bom. Tá dando bom, tá dando bom, tá dando bom, tá dando bom. Caixinha de Glock que vocês querem? Mas vamos abrir 10 de uma vez, então. Boa, Bullet Queen! Legal! Legal, legal, legal! Vou tentar pegar essa Bullet Queen. Ai, legal! Ela vai vir. A gente vende essa Glock aqui. Mano, tu sabe o que dá pra gente fazer agora? Abrir duas caixinhas de agente, mano. Só de sacanagem. É, só de sacanagem. Aí, veio... Não, veio dois TRs. Mano, sabe como que a gente vai ter que tentar pegar os agentes? Elite. Vamos ter que tentar pegar no aprimoramento. Mano, caralho, 2% nele é 10 centavos. Ah, vai tomar no cu. Ai, velho! Gastamos uma sorte do caralho nesse agente. Não, tá bom, tá bom. Eita, mudei até o idioma pra russo. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. Chegou a Alpe, inclusive. Vamos aceitar a Alpe dele. Vamos ver se chegou alguma outra trade. Chegou, chegou. Chegou a Glock. Chegou a Glock também. E agora só falta chegar, então, a USP e o agente. Mano, como que é o nome dos agentes? Vamos procurar ali. Qual agente você quer? A gente já pegou esse daqui, né? O Muli. Agora a gente precisa de um pra CT. Pra CT. E seu coração mandar. Legal, legal, legal. Mano, então eu vou no Rick Saul. Será que tem ele aqui? Não tem. Ou o McCoy. Ah, o McCoy tem, velho. O McCoy é legal. Imagina, vem outro com 2%. Ah, mano, na moral, toma ali. 85 centos. Ah, ele deu errado. Agora é nosso, né? É nosso, é nosso, é nosso. Pronto, 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 pronto. Opa, chegou aqui o agente. Chegou o agente. Legal. E ainda não chegou a USP, velho. Falta só chegar a USPzinha. Por que que eu não peguei M4, guys? Porque ele já tem um M4 aqui. Um M4 estraga prazer. Por mais que M4A1 é mais legal, ele tá usando M4A4. Deixa ele usar, né? Ou você quer uma M4A1? Se você quiser uma M4A1, a gente tem 8 dólar. Dá pra abrir uma caixa de M4A1. O que vier, a gente pega. É, ele quer M4A1. Então foi. A Nitro. A Nitro não é toda ruim, não. 3 dólares é bonitinha, é bonitinha. Vamos pegar ela. É bonitinha. Guys, deu muito bom aqui na conta dele, hein? Sobrou 1 dólar. Mano, tu tem cara que é Corint... Tu tem cara de Corintiano, irmão. Tu tem cara de Corintiano. Eu vou te dar uma Desert Eagle Corintiano. Pega a visão. 1. Olha lá. Eu ia pegar pra ele o My Eagle Corintiano. Aí a USP voltou. Vamos solicitar ela de novo. Sobrou 1 dólar aqui. A gente pegou uma Eagle Corintiano. Que por incrível que pareça, mesmo sendo Corintiano o nome, é bonita dentro do jogo. Pegamos uma M4A1 Nitro pra ele. Pegamos a gente dos dois lados. Pegamos o Glock. Pegamos o USP. Pegamos a K. Pegamos o Alpe. Pegamos o Faca. Ele já tinha a Luva. Ele já tinha M4A4. Fizemos um bagulho foda aqui na conta dele. A gente depositou 100 dólares. 50 a gente usou pra pegar a faca. E os outros 50 a gente pegou as outras skins. E ele ainda vai poder participar de um sorteio de 14 facas autotrônicas. Simplesmente por usar o cupom 40major aqui no csgo.net. Chegou aqui outro agente. E vamos ver quanto que a gente pegou. A gente depositou um total de 100 dólares na conta dele, né? Ó, a Desert Eagle ainda veio StatTrek, viu? E a M4 veio Minimalware com adesivo. E chegou a USP só porque eu falei que a USP não tinha chego. Mano, acho que chegou tudo. Mano, vou fazer uma somatória aqui de quanto que a gente ganhou na conta dele. 162 mais... 770 reais ganhamos na conta do inscrito hoje. E fora que não foram skins aleatórias, né? Foram skins justamente pra montar um inventáriozinho legal. Ele já tem uma luva. Ele vai combinar essa luva com essa faca. Vai ficar de AK, de ALP, de Glock, de USP. USP foda do caralho, inclusive. M4A1 que deve estar bonita. A Desert Eagle. Mano, essa Desert Eagle aqui... Eu vou abrir ela no jogo só pra vocês verem. Às vezes vocês falam... Pô, 8 reais. Deve ser uma skin feia. Pega a visão de o quão bonito essa Desert Eagle é. Olha isso daqui, velho. Tipo, é muito bonita essa Desert, mano. É muito bonita. Dentro do jogo fica mais brilhante ainda. E é barata, né, velho? Obviamente, tem Eagles mais bonita, né? Mas por... Por 8 reais, velho. Mostrar pra vocês também a M4. Que tem gente aí pedindo pra ver a M4. Vamos ver, então. Tá aqui. Essa M4 dá pra você dar uma melhorada mais pra frente. Por mais que é... Ela é bonitinha, mas meio sem graça, né? Tipo, ela é bonita, mas é meio sem graça. Meio sem graça. Vocês querem ver a USP dele também? Vamos pegar a USP dele. Essa USP é um absurdo, velho. Essa USP é um absurdo, velho. É muito linda. Ah, e mostrar também a faca, né? Mostrar a faca também. Já que estamos mostrando tudo, vamos mostrar a faca, ó. Ó. Veio com float 023. Só uma faquinha bonita. Veio bem clean, né? O único lugar de desgaste nela mesmo tá aqui, ó. O resto aqui tá perfeitinho. Eu gostei demais. Montamos um inventário bem foda pro inscrito aqui. Normalmente é onde dá muito bom, no aprimoramento. Só que hoje deu bom no aprimoramento e nas caixas. Eu acho que é porque Black Friday, né? Tá com esse desconto 50%. Deu bom pra caralho. Principalmente na caixa de Alp, mano. Eu gostei bastante do resultado aqui. O inscrito também deve ter gostado muito. As duas skins de Alp que eles deram foi uma Manowar. E logo em sequência eles deram... Na verdade, eles deram uma Electric Hive e logo em sequência deram uma Manowar, velho. Bom, se você quiser depositar aí no csgo.net, deposita usando o cupom 40meija. E falando novamente pra vocês, não se preocupem. Caso você faça o login no csgo.net e redirecione para este URL. Não sei o motivo, mas esse URL também faz parte ao mesmo site. É só um domínio diferente do próprio csgo.net, tá? Teve bastante gente que ficou com medo de ser algo scam, alguma coisa do tipo, mas não é não. Eu até perguntei pro gringo e ele me respondeu. Não, isso aí tá tranquilo. Alguma parada de programação. Show? Cupom 40meija, hein, meus lindos. She get to the cash when she walk, she look like a bag when she walk, she look like a bag when she walk, girl do it, 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 yeah. We get to it, got it stocked up, popped up, got a hand on.